Então galera, hoje tem calcinha preta no SBT e no programa do Ratinho. Quem vai conferir, hein? O canal Kleber Vest traz todos os bastidores pra você. Se você está me assistindo no Instagram ou no TikTok, me siga aí, céu de olho nos estobos, tudo sobre o seu artista favorito com vídeo todo dia. Se está assistindo no YouTube, você tem que se inscrever e ativar o sino, porque sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube entrega na hora. Tá firmado? Bora curtir o bastidores, calcinha preta no SBT, o programa do Ratinho. Bora pro vídeo. Aqui pra avisar que daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, tem Boteco do Ratinho pra vocês. É verdade, às 22h15, fiquem ligadinhos no SBT, né, Gelo? É isso aí, vai ser demais! Isso aí, assistam. Beijo. Tchau. 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 Tchau.